Ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço! Vem me entregar Todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia E eu Todo santo dia E precisas ter os seus cuidados Vem me entregar Vem me entregar Vem me entregar Vem me entregar Só vocês todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia E eu e nós Vem me entregar 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 Se a cabeça tá em cima Se a onda tá no clima No swing da menina Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, no mar, o farol Em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai mexer Vai mexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver Vai agitar Vem me entregar Vem me entregar E a galera Vai mexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver Vai agitar Vem me entregar Vem me entregar Vem me entregar E a galera Se joga Se joga Se joga Balanço gostoso No meio do povo Se joga Se joga Se joga Se joga Balanço gostoso No meio do povo Não para não 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 Se a cabeça tá em cima Se a onda tá no clima No swing da menina diz Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai No céu, o sol, no mal, o farol Em janeiro, fevereiro O mundo inteiro diz Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver Vai agitar Pum dererê Pum dererê Pum dererê E a galera Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver Vai agitar Pum dererê Pum dererê Pum dererê E a galera Se joga Se joga Se joga Se joga Balanço gostoso No meio do povo Se joga Se joga Se joga Se joga Balanço gostoso No meio do povo Não para não Pede deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Não para não Não para não Pede deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver Vai agitar Um dererê, um dererê, um dererê E a galera...